Presidente Jair Bolsonaro reclama que a CPI da Covid foca apenas no governo federal. Brasília, Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro ironizou nesta quarta-feira os trabalhos da CPI da Covid no Senado Federal. Em conversa com apoiadores, ele lembrou da declaração do relator da comissão, o senador Renan Calheiros, que afirmou no início do mês, em entrevista, que o objetivo do colegiado não é investigar desvio de dinheiro público. Inicialmente, de fato, isso não estava no escopo da CPI. O foco era investigar apenas as ações do governo federal no combate à pandemia. O Palácio do Planalto, então, articulou a base governista para impedir que o colegiado fosse instalado. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou o início dos trabalhos. E, então, o governo começou a trabalhar para ampliar o escopo da investigação e incluir também suspeitas de desvios de dinheiro público por parte de governadores e prefeitos. A questão é que diversos membros da CPI, incluindo o próprio relator, têm mantido o foco nos supostos erros cometidos pelo governo federal, o que vem sendo criticado pelo presidente. O fato é que, como já disse diversas vezes, Bolsonaro acredita não ter cometido nenhum erro no combate à pandemia. Por isso, ele ironiza os trabalhos da comissão e as declarações do relator. O presidente também ironizou, nesta quarta-feira, a denúncia de que teria criado um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais para garantir apoio ao governo federal no Congresso. Bolsonaro fez questão de lembrar que não há nada de secreto na liberação do dinheiro. Afinal, ela foi aprovada pelo próprio parlamento. E tem mais uma também, dos 3 bilhões do orçamento secreto, sabia? O parlamento votou o orçamento, meses, e eu sancionei e tem lá 3 bilhões secretamente no orçamento. É bom lembrar que o suposto orçamento paralelo não diz respeito a um gasto que não estava previsto. A liberação do dinheiro, de fato, estava sim prevista na lei orçamentária aprovada pelo Congresso. A questão é que os recursos que deputados e senadores aliados puderam escolher aonde e como seriam empregados estavam nas chamadas emendas do relator e deveriam ter ido diretamente para o Ministério do Desenvolvimento Regional. De Brasília, Antônio Maldonado. Sobre o orçamento, há ali mais de 3 bilhões de reais à disposição dos aliados no Congresso Nacional, mas isso foi uma armação, um contrabando do próprio Congresso, dos deputados e senadores, e não exatamente do presidente Jair Bolsonaro. Sobre o nome, isso é condenável, negociar politicamente com o orçamento. Mas os deputados e senadores é que votaram a peça orçamentária. Sobre essa CPI, toda CPI tem sim o seu lado político. Esta é uma grande arma do Congresso Nacional para investigar e, geralmente, usada pela minoria. Um governo não faz uma CPI contra si mesmo. Não há condições, não seria muita burrice. A oposição sempre dominou a CPI, só que esta está política demais e diretamente focada para o Palácio, para o presidente Jair Bolsonaro. Até agora, os depoentes que não criticam o presidente sofrem um linchamento moral. Ontem foi um grande exemplo e um sinal do que espera, ali no plenário da CPI, o depoimento do dia 19, do general Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde. Olha, a previsão é de que será uma sessão tensa. Olha, a previsão é de que será uma sessão tensa.